Em mais um vídeo de Don't Starve, vamos usar a mandrágora para criar o nosso primeiro item mágico, a flauta de pã. Também vamos escavar o cemitério e achar novos vizinhos bífalos. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Don't Starve. Vamos seguir no modo sobrevivência de 58 dias já com a nossa personagem Willow. Eu tenho alguns novos itens para poder explorar as possibilidades que eles trazem. Então é o que a gente vai fazer no início disso daqui, além de tentar sobreviver ao penoso inverno que já chegou, né? Chegou o inverno! Oh, meu Deus do céu! Let it go! Beleza. Primeira coisa, me parece, tá? Eu recebi um comentário, a pessoa que fez o comentário, que teceu o comentário, não falou exatamente onde foi, mas parece que enquanto eu estava rodando no pântano, eu passei por uma pedra de ressuscitação. Pelo menos foi o comentário que eu vi. Será mesmo que eu deixei passar uma preciosidade dessas? Pode ser, porque eu estava meio abalado no pântano, estava correndo de lado para o outro, que nem um menino desesperado. Eu acho que se eu tivesse visto, estaria no mapa, certo? Não está nesse momento. Mesmo assim, eu acho que depois, se me sobrar tempo e calor no coração para aguentar o inverno, eu dou uma voltinha por lá. É bom que a gente termine também e zere essas lacunas que tem no pântano. Nunca se sabe o que a gente pode encontrar por lá também. Mas o importante é o que temos aqui, mais próximo. Primeiro a gente tem o cemitério aqui à esquerda para a gente ir quebrar. Quebrar não, escavar. Eu já escapei dois desses túmulos, faltam mais alguns. Outra coisa também que a gente tem que fazer aqui é aproveitar algum dos novos recursos que eu consegui. Por exemplo, a Mandrake. Eu falei que era a Mandrágora, não é? Mandrágora e Mandrake é a mesma coisa basicamente. Que é aquela plantinha. Aquela plantinha que eu encontrei, na verdade, ela tem muitas chances de ser encontrada viva. Ela pode sair andando por aí, só como eu peguei ela num horário, vamos dizer assim, estratégico, num momento diurno, para ser mais preciso, ela não ganha vida, né? A gente simplesmente coleta ela, ela já morta. Então cadê a Mandrágorazinha? Está dentro de você, né, Chester? Não, Chester. Essa Mandrágora, ela pode ser comida, ela recupera muita vida e muita fome também. E ela, quando é utilizada para comer ou para cozinhar, ela faz os inimigos que estão em volta, né? A maioria dos tipos de inimigos dormir, o que é muito curioso. É uma parada bem interessante. Porém, a gente pode utilizar ela para fazer uma flauta. E essa flauta tem o efeito de fazer com que os inimigos durmam dez vezes. Então o melhor efeito da Mandrágora é fazer os inimigos dormir. E a gente pode expandir esse efeito se a gente fazer uma flauta de pan. Para fazer essa flauta de pan, nós vamos precisar de alguns materiais, como a teia, nós vamos precisar de tábuas e vamos precisar de coelhos. A pergunta é, será que eu vou ter material suficiente? Eu sei que coelho e teia eu tenho, mas a tábua, será que eu tenho madeira o suficiente para fazer algumas tábuas? Se eu não me engano, necessário seriam quatro tábuas. Vamos lá então, ver se eu consigo fazer essas tábuas maravilhosas. Um dia novo começa e eu vou ficar aqui no fire, né? Não tem muito para onde sair correndo, eu não estou com tanta fome assim, mas daqui a pouco eu vou ter que começar a arranjar uns esquemas aí. Esquemas alimentícios. Encontrei madeira, eu acho que eu preciso de quatro tábuas. Vamos construir então mais três, que eu tenho uma guardada ali. Vamos pegar os quatro coelhos necessários. Então um, dois, três, quatro. E eu acho que agora eu posso fazer a construção. Será que eu posso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma cartola. Na máquina científica eu venho aqui e... deixa eu ver se eu encontro a cartola. Tá aqui, cartola utiliza seis teias. Vamos fazer o protótipo da cartola. A cartola é um item que a gente equipa na cabeça do personagem, né? A gente faz ela com a máquina científica, foi o que eu acabei de fazer aqui. E ela serve para aumentar a sanidade, só que a gente vai usar ela para um crafting, né? Então vamos já vir aqui na aba ciência. Ainda não está destravado o crafting, tem alguma coisa que está faltando. Vamos dar uma olhada para fazer... Ah, ela não fica na aba ciência, ela fica na aba magia. Magia já é uma outra parada e a gente vai fazer a nossa primeira máquina de magia. Então vamos fazer aqui a cartolisionador. Cartolusionador. É uma tradição do nome original do equipamento, né? Vamos criar. Então são quatro coelhos, quatro tábuas e uma cartola. Aê, temos uma máquina mágica, que é uma cartola muito louca aqui. Eu vou adicionar ela aonde? Eu vou deixar do lado da máquina de ciência mesmo? Vou deixar mais para perto? Eu não sei. Colocar ela aqui, ó. Você pode colocar aqui, eu coloco ela aqui. Eu não posso quebrar nossa máquina de ciências agora, porque toda vez que a gente crafta alguma coisa nessa máquina aqui, quando a gente tira um protótipo com essa máquina, a gente perde sanidade. Então tudo que eu não fiz ainda, eu deixo para fazer aqui, né? De construção. Até porque eu não sei se aqui eu posso tirar protótipo de coisas científicas, né? Talvez seja apenas coisas relacionadas à magia mesmo. Bom, nós temos aqui o nosso cartolusionador. E com ele agora nós podemos fazer a flauta. Para fazer a flauta, a gente precisa de palha, corda e a mandágora. Vamos pegar aqui a palha necessária. Com a palha a gente faz a corda. A corda, apesar de ter o símbolo de corda aqui, a corda a gente faz na aba refinação. Deixa eu pegar a mandágora que está dentro do menino. Menino Chester, menino bonitão. Agora vem para a máquina de magias. Ih, está me faltando alguma coisa ainda, hein? O que está me faltando, humanidade? Ah, isso daqui não é palha, é maço de junco. Boa, Luca. Boa. Se confundiu, né? E junco eu não tenho, vou ter que ir buscar. Haha. Eu sei que vai anotecer, mas mesmo assim eu vou atrás do junco, né? Vamos atrás do famosíssimo junco. Eu tenho que ir para um pântano. Eu gosto de ir para o pântano que está aqui à minha direita. Não sei porquê, eu não sou muito atraído pelo pântano de cima. Já está cheio de aranha parada ali, hein? Daqui a pouco eu tenho que quebrar aquele negócio antes que apareça uma rainha. Aracníria. Eu estou sem meu chapéu de bífalo, né? Deixa eu equipar ele para segurar um pouco mais a temperatura. Apesar que a gente não vai demorar muito tempo aqui, né? Estamos num pântano bonito. Olha o Chester apanhando. Aqui, ó. Aqui em cima tem junco. Olha o porco dormindo no meio da rua. Vai para a sua casa, porco. Meu Deus, olha o barulho, né? Chegando alto os pinguins malvados aqui. Tá aí, peguei uma quantidade legal de junco. Tenho oito maços. É o suficiente. Eu tenho carvão em algum lugar. Cadê o carvão? Parar de queimar pinha, pô. Depois eu vou precisar de pinha e não vou ter. Aqui, encontrei o carvão. E agora? Será que vai? Será que dá certo a receita agora? Vamos em magia e criar a flauta de pã. Tá aí. Criando o protótipo. Essa flauta tem dez utilizações, né? Quando a gente utiliza essa máquina para fazer o protótipo, a gente perde um pouco de sanidade, né? São dez pontos. Não é uma quantidade muito absurda. E eu estou com umas frutinhas estragando, velho. Estou vacilando, né? Eu deveria estar fazendo muitas, mas muitas amôndegas aqui com elas. Então, tendo a flauta, em um momento de muito perigo, de muito pânico, eu posso usar ela para adormecer os inimigos e então fugir com mais tranquilidade. Não é um item ofensivo. É um item mais de covardia mesmo. Mais, né? Antes um covarde vivo do que um corajoso morto. Bom, vou mexer com as aranhas que estão lá embaixo porque elas estão muito quietinhas, né? Mentira. O motivo que eu estou indo atrás delas não é esse. Mas deixa eu manter o Chester aqui, né? Porque o Chester é fogo, velho. O Chester vai se envolver na treta, vai acabar apanhando. Fica quietinho aí, amigão. Fica quietinho aí, rapá. Os porcos são meio distantes, né? Vai para casa, rapá. Você está fazendo aqui, malandrote. Eu não peguei armadilhas porque tem armadilhas aqui, né? Eu não sei o que tem dentro delas. Aranhas. E vamos tentar derrubar esse casulo aqui antes que ele se torne uma coisa muito grandiosa. Antes que ele se torne um boss, né? Para ser mais preciso. Vamos, aranhas. Sai daí, seus malditos. E adivinha. Pode ver, seus malditos. Pode ver. Vem cá, armadilhinha para vocês. Legal. Armadilhinha da felicidade. Uma coisa mega subsônica. Venha, venha. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Doqui, doqui. Pendeu uma. Não prendeu nenhuma, na verdade, né? Poxa, que erro de cálculo. Entrou mais uma. Mais uma. Vamos coletando aqui nosso estoque de teia de carne de monstro, que é muito bem-vinda. Vem, caranhas. Vem, caranhas. Eita, veio três amarelas, bicho. Deixa eu aproveitar que eles estão lá e vou quebrar isso aqui. Ai, quebrou a minha arma. Puta isso. Aí sim, hein. Agora foi o negócio. Vai, baixado. Confio em você, baixado. Tu consegue, meu amigo. Vai, porco. Corre, que senão eu vou apanhar também, porco. Não quebrei. Quebrei. Aí, aí. Quebrei a parada. O importante foi realizado. Corre, molecada doida. Deu bem errado, mas deu certo também. Minha arma quebrou bem na hora, né? Que legal, mano. Que momento fantástico para acontecer esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acabei de observar aqui, ó. A comida, quando ela fica no varal, ela não estraga também. Peguei duas carnes de monstros secas que estavam há um tempão lá e elas estão zeradas, né? Tirei elas e elas estão no nível bom para consumo. Não meu consumo, né? Carne de monstro é bom para entregar para outras entidades pelo mapa. Mas com moderação. Ah lá. Aí eu começo a ouvir o quê? Cachorros, né? Ai, cachorros no inverno são tão chatos, cara. Como que eu vou poder sobreviver contra eles? Bom, agora a gente tem uma coisa para nos ajudar. A bengala. Quando nós estamos com a bengala na mão, que foi outro item que eu encontrei, a personagem corre mais rapidamente. Isso vai ajudar bastante, principalmente nessa tática de querer fugir dos bichos, né? Então, eu vou tentar fazer os cachorros brigarem com as aranhas. Tem aranhas ali na esquerda. E se não der certo, é só chorar. Mas agora a gente tem um plano B que é tocar a flauta, né? Então não precisa ter tanto pânico assim, né? Não precisa ficar muito loucão, não, Luca. Apareça, criaturas do além! A Willow já invocou, hein? A Willow falou, vem pra cima, seus bichos covardes. Tô chegando, tô chegando. Coloquei o chapéu, vamos correr, porque o Chester tá paradinho ali. E pode dar ruim se o Chester continuar paradinho. Lá vem uns de gelo também. Beleza, eu espero que as aranhas que tem lá pra baixo sejam suficientes pra segurar essas cachorradas do inferno. Tem o Tailbird também, né? Que pode significar algum tipo de ajuda. Tem um ovo, ó. Vamos brigar, vamos brigar, galerinha feliz. Vamos tretar, vamos tretar. E não comigo. Vamos tentar vocês aí. Eu quero briga, eu quero ver morte. Ai, tá escuro, tá escuro, eu esqueci. Isqueiro. Se eu coloco o isqueiro, eu paro de correr, né? Pois é. Não tem muita vantagem. Quando que os bichos vão começar a brigar, por gentileza? Ai! Mano, os bichos não estão brigando entre eles. Mas minha vida tá legal ainda. Eu vou esperar mais um pouco eles se virarem aí. Ai, caramba, eu tô me acertando. Eu não acredito em me acertar tanto assim, velho. Não é possível. Eu vou correr pela estrada assim. Eu espero que eles estejam brigando lá pra cima. Não, não estão. Eles estão correndo atrás de mim ainda. Caramba, bicharada. Vamos brigar? Por gentileza, vamos brigar. Ai, eles estão brigando. Eles estão brigando. Tá. O importante é que entre mortos e feridos, alguns não se salvem. Isso fez tanto sentido quanto a frase original, né? E aí? Que resultado será que deu, hein? Eu tô com uma planta. O que que eu pensei? Ai, 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 ai. Planta, planta aí, meu. Pensei que essa planta já tava plantada aqui. A miliduga, velho. E não tava, no final das contas. Ai, que mundo maravilhoso que nós vivemos, né? Minha vida deu uma derrubada bonita, mas eu tenho muita pomada de cura aqui. Então não preciso me preocupar tanto com isso. O importante é que os cachorros se foram pro além. Depois eu tenho que voltar lá pra ver se não tem alguns dentinhos, né? Os dentinhos de cachorros. Ele tem sua valia. Tem o seu valor. Tem a sua importância. Vamos voltar lá pra área das aranhas pra ver o que que sobrou de bom. Ó, sobrou umas coisas legais, tá vendo? Sobrou glândula e sobrou alguns ossos. E ainda tem o ovão aqui, ó. Esse ovão é da hora. Vem não, Suzane. Vem não, vem não, vem não. Vem brigar comigo não. Briga com os pinguins. Ó, os pinguins, ó. Os pinguins são tudo bravos, ó. Ó, os pinguins fogem de tudo também, né? Tudo ligeiro, essas pestes. Peguei mais umas carnes de monstro aqui com esses bichos lindos. Posso quebrar isso aqui também? Não, não vou quebrar. Esse bagulho sempre me ajuda. Mesmo que apareça uma rainha aí, eu vou deixar pelo menos um ninho. Pra me deixar como um apoio de emergência nesses casos que a gente tá vendo agora acontecendo, né? Vamos tentar chocar esses Delburge dessa vez, né? Ovo de pássaro. Eu vou colocar aqui o ovo. Quando o ovo tiver azul é porque ele tá com frio. Quando tiver vermelho e suando demais é porque ele tá pra cozinhar. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos tentar esquentar esse ovo aí e ter um filhotinho, um bichinho correndo comigo. Não sei qual é a vantagem de ter um bichinho comigo, né? Mas vamos tentar. O ovo tá aqui, dando uma balançada suave. Vamos descer aqui e pegar minhas armadilhas. Que eu não tô conseguindo montar elas aqui. Não tem espaço pra elas, aparentemente, né? Se bem que, ó, elas foram utilizadas sim. Não, duas, duas apenas. Tá. Eu vou deixar por aqui mesmo, né? Vou deixar em volta do arbusto aqui, principalmente. Porque em ocasiões aonde o peru apareça, nós temos alguma coisa pra acertar ele, né? Peru safadão maldito, comedor de frutinhas. Eu entrei nesse inverno com muito menos fruta do que eu esperava, graças a um peru encherido. Eu tô sem arma, né? Deixa eu pegar esse outro espeto aqui, ó. Não sei se tá zero. Ó, tá zero. Tá 100%. Maravilhoso. Eu tenho outros dentes de cachorro por aqui. Eu vou usar algum deles pra poder fazer mais um tanto de armadilhas. Ó o ovo, ó. O ovo tá querendo queimar. Tirei ele. Vou colocar ele um pouco mais longe aqui. Tá querendo chocar, né? Tem que ver se não vai ficar com frio em algum momento. Depois eu vou colocar ele perto da fogueira de novo. Senão ele vai virar carne, que nem aconteceu com o outro. Coitado. Ó, essas armadilhas estão ativadas ou estão desativadas? Eu acho que eu não tô nem ativando as armadilhas, né? É com o botão direito, Luca, que ativa. Não é com o botão esquerdo. Esse é um dos grandes problemas ao usar essa armadilha. Olha o porco sozinho. Eu tô com vontade de bater nele. Vamos ver se as armadilhas funcionam. Vai lá, porcão. Vai lá, porcão. Vai lá, porcão. Ó, ó, ó. Vai lá. Agora sim, porcão. Porcão, eu tô perto de você, cara. Eu tô perto de você. Porcão, vai pra armadilha, porco. Porco. Vou ficar casual, porco. Mas o porco tá meio esperto. Ih, tem mais porco. Já que tem mais porco, melhor não, né? Vamos evitar as tretas desnecessárias. Ah, vou aproveitar aqui que eu estou neste momento de boemia. E vamos escavar os túmulos. Pois é, vamos escavar os túmulos. Vamos lá. Tenho seis slots para itens do cemitério. No cemitério eu estou. E vamos começar com as profanações. Pedrinha vermelha. Tem que ficar esperto porque cai a sanidade toda vez que a gente flutuca um túmulo, né? Olha só. Encontrei aqui um tampão de borracha. Provavelmente item para o porco. Mais um item diferente, botões. Também item para o porco, para ele fornecer riqueza para a gente. Ouro. E acabou? Ah, parece que já acabou os túmulos. Pois é, o cemitério não tinha lá grandes coisas para nos oferecer, mas de certa forma ele entregou bastante ouro para a gente. Logo, logo eu vou ter que refazer todas as nossas ferramentas de ouro. E através da troca desses itens mais supérfluos, nós conseguimos esse ouro com um porco-rei. Inútil não foi, né? Só não precisava ser overrated esse cemitério. Eu não vou perder muito tempo não. Eu já vou trocar esses itens por ouro porque assim eu já libero espaço no inventário. A gente unifica o tipo de item. Olha uma carne perdida aqui, velho. Por quê? Ah, eu acho que o coelho caiu direto na armadilha. Coitado do coelho. Esse daí já morreu de forma express. Tem reporco lá do outro lado. Será que vai dar tempo de chegar lá? Eu acho que dá tempo sim. Agora eu estou correndo mais porque eu tenho uma super varinha, um super amuleto, uma super bengala. Toma, gordão. Aê, mano, aquele gold. E a tampinha? Tu quer a tampa de borracha? Ah, gordão. Estou rico, hein? Tanto de ouro, mano. Valeu, gordão. Foi um prazer negociar contigo. Por que os porcos estão dormindo fora das casas, velho? O que está acontecendo? Lá vem as mãozinhas de satanás. De novo. Vai pra lá, bicho cão. Vamos, criatura da moléstia. Já quebrei uma. De cima não desceu, não quer descer mais. Então está tudo bem. Aqui eu estou tranquilo de comida agora. Só que a partir do momento que a gente tem uma gaiola, tem um jeitinho prático da gente conseguir bastante comida. Porque carne de monstro não é um problema. A gente consegue carne de monstro com uma relativa facilidade, principalmente em lugares que tem muitas aranhas, né? Basta tirar armadilhas em mãos. Se eu tivesse com problema de carne comestível... Né? E olha só, o ovo está vermelho de novo. Vem pra cá. Você demora pra coisar também, rapaz. Então, como eu estava falando, a gente pode utilizar a ajuda da carne, tá? Ou da carne de monstro seca ou cozida e entregar pro pássaro. O pássaro converte essa carne em alimento, né? Tem ovo e esse ovo já é uma parada que a gente pode comer. A gente pode fritar e comer ou a gente pode usar ele em outras receitas. Uma coisa legal também é que o rei porco aceita ovo. Então, se a gente quiser farmar ouro, a utilização do ovo pode ajudar. Eu estou fazendo uma coisa que eu não estou gostando. Eu estou usando muito carvão pra poder fazer a fogueira. Eu tenho que parar com isso, né? Vamos colher uns terrenos por aí em algum canto. Só deixa a minha pedra esquentar. Já está quente, né? Amarela, ficou laranja. Fica mais um tempinho aqui no super calorzão bonitão. Né? E bora subir. Usar pedaço de terreno pra acender a fogueira. É muito mais inteligente. Bom, consegui um estoque legalzinho de terreno aqui. Três stacks de dez. Mais um pouquinho aqui que eu vou usar pra acender a fogueira agora. Se ela já não estiver acesa, né? Ó o congelamento chegando. Ó o congelamento chegando, bicho. Fogo. Muito fogo. O Willow gosta, né? Então, que seja. Se eu pressionar o botão direito, eu cavo o ovo. Acho que é pra estragar o ovo, né? Eu não vou apertar o botão direito, não. Vou continuar argando ele assim pra ver se ele choca da forma amigável. Vamos guardar o nosso estoque de terreno. Uma coisa que eu estou pensando aqui é bom de vez em quando a gente passar umas noites... Nas nossas casas reservas, né? Essa noite eu vou passar fora. Vamos lá pra nossa casa reserva, para o nosso acampamento reserva. Do norte, né? Tem um no sul e outro no norte. E eu subi aqui na esperança de encontrar frutinha também. Esperança negada. O que que tem no baú? Materiais de sobrevivência básicos. É, aqui em cima eu não deixei frutinhas também não, hein? Ó, encontrei uma ali em cima isolada num canto que eu nunca fui no jogo também. Aproveitar que eu estou num canto bem isolado, né? Pegar mais um tanto de terreno aqui em cima. O personagem está começando a ficar com uma sanidade meio maluca, né? A temperatura está muito baixa também. Quando a sanidade está zoada, a galera recomendou comer cogumelos. Principalmente o verde. O verde cozido, ele dá uma boa sanidade. O azul também traz um pouco de sanidade. Apesar que o azul tira três de vida, enquanto o verde tira um só de vida. Mesmo assim, são quantidades pequeníssimas de vida, né? Não precisa se preocupar tanto com isso. O personagem já está quietinho de novo. Eu vou voltar lá pra baixo novamente. E ver se no caminho eu encontro algum cogumelo. Vamos ver se eu dou a sorte. Enxergar cogumelo nessa nevasca também não vai ser uma coisa muito fácil de se fazer. Encontrei um vermelho. Justo que eu não preciso. Mesmo assim, pega só pra ele aprender a não aparecer no meu caminho quando não é necessário. Cogumelos. É, pois é. Nada feito, né? A personagem com a bengala na mão e em cima da estrada ela não anda, velho. Ela voa. Que da hora ver a personagem correndo desse jeito, velho. Ei. Ei, ei, ei. Cadê o ovo que tava chocando aqui? Cozinhou de novo? Maldito. Ele nem cozinhou, ele só sumiu. Só isso. De leves assim. Ah, velho. O que aconteceu com o ovo? Eu só passei a noite fora. Eu não sou o pai responsável. Por isso que da próxima vez que eu pegar um ovo, eu vou fazer um omelete. Caramba. Fazer umas amôndegas aqui improvisadas com cogumelo vermelho, frutinha, milho e charque de monstro. Eu vou aproveitar que o meu nível de fome tá zerado e vou comer a primeira carne aqui. A primeira sopa de carne que recupera muito da fome. Às vezes toda fome. Ó, que coisa bonita de se ver. Minha primeira comida de emergência já se foi. Mas eu vou deixar essa amôndega aqui também de emergência. Até que eu tenha materiais pra fazer uma outra carne. Uma outra sopa de carne. Bom, fazer uma coisa que não é muito recomendado de se fazer no inverno. Mesmo assim, lá vai o Lucã. Explorar mais um pouco do mapa, né? Lá vai o Lucã. Descer por aqui mesmo. Tem uma estrada. Vamos ver onde a gente pode chegar. Bom, a gente tá bem rapidinho. Bem ligeirinho. A fome tá cheia. Olha só o lago congelado. Não sei pra que serve. Mas tá aí. Encontrei esse tipo de bioma que é legal. E olha quem tá aqui. Os bífalos. Os bífalos bonitinhos bífalos. Encontrei mais bífalos. E esses aqui ainda tão mais próximos do que aqueles lá de baixo. Que bom. Mais um canto pra fugir em casos de necessidade extrema. Tem muito bífalo aqui, hein? Que legal. Dá até pra começar a pensar até aprender a atacar eles com armadilhas e tal, né? Fazer aquele churrasquinho de leves, né? Sempre muito bem-vindo. Pra esquentar um pouquinho. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Mais uma vez aquele círculo, né? Isso daqui tem uma utilidade, mas é uma utilidade que vai ser uma parada realmente que vai fazer diferença só mais pra frente no jogo. Nesse momento não tem muito o que se preocupar com essa questão. E lá vem cachorrinhos, né? Lá vem cachorrinhos. Só que dessa vez, cachorrinhos, eu tô no lugar certo. Pode chegar, cachorrada. Porque aqui eu tenho meus amigos bífalos para me ajudar. Aí, chegaram. Chegaram os cachorros nervosos. Por que eles vêm em mim primeiro? Olha o tanto de bicho pra vocês pegarem aí, meu. Por que vocês vêm atrás de mim? Olha o tanto de bífalo aí pra vocês morder, meu. Vamos lá em cima. Ai, tão me pegando ainda, meu. Não vou correr mais rápido. Bífalos, ajudem! Olha os bichos bravos aí, ó. Atacando tudo, ó. Aê, briga e treta! Eita, eita, pô! Eita, pô! Caramba, tô correndo de mim ainda. Caramba, que maldade, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Eles tão atacando seus brods aqui, ó. Isso, violência, sangue, morte na periferia. Tudo acontece na periferia. Meu Deus, quanta violência. Eu só fico aqui pra ver os drops, né? Pega a tocha de novo. Quem tem mais de drop? Briga aí. Isso, briga aí. Só os bífalos. Eles são uns caras de gente boa demais, velho. Tão me batendo também? Calma aí, ó. Pelo amor de Deus, né? Pega leve. Bífalos unidos jamais serão vencidos. Pena que não dropou nenhuma carne de bífalo, né? A carne de bífalo, ela é boa. Chegou a noite, a gente faz uma fogueira rapidinho. Não tenho... Ah, eu não tenho coisa pra fogueira. Droga. O que que me falta? Dessa vez falta madeira, né? Droga. Quando não falta uma coisa, falta outra. Não tem problema. Aí você pode botar fogo nas coisas. Enquanto haver coisas pra botar fogo. Voltaremos pra casa, né? Fiz aqui uma voltinha completa. Mais uma área toda delimitada pro oceano. Se bem que aqui talvez tinha alguma coisa. Bora voltar. Pegar três cenouras. Era pra ter pegado, na verdade, só duas. Droga. Vai lá, coelhos. Vamos pras armadilhas. Tão esperto, né? Nem foram pras armadilhas. Eu tô com tantas fezes aqui que eu posso até fazer mais hortas aprimoradas. É o que eu vou fazer. Não é útil pra gente nesse momento de inverno, mas no tempo normal é uma parada muito bem-vinda. Uma coisa que traz uma quantidade legal, não muito grande, assim, de sanidade, é carne seca. Tem dois tipos de carne seca, né? A lenda do monstro, a gente tem a de carne pequena e a de carne grande. A de carne pequena acho que traz dez de sanidade. Mesmo assim, compensa ganhar um pouquinho de sanidade através desse tipo de carne. Embora realmente não seja o ideal. Não! Ai, por que que você faz isso? Comeu carne de monstro? Crua, né? Foi um bom negócio. Boníssimo negócio. Não, mãozinhas do inferno! Feliz Natal. O que que foi isso, né? Deixa eu alimentar. Porque certas mãozinhas ousadas mexeram onde não deviam. Vou buscar mais uma cenourinha ali embaixo, meu. Só pra fazer mais uma mondonga da hora, velho. Opa, o que que é isso aqui? É um fantasma novo, né? E aí, fantasma, beleza? Vai pra lá, rapaz. Sabe uma dúvida que eu tenho? Se eu levar duas pedras térmicas ou mais, elas vão aumentar o tempo de sobrevivência no inverno, né? O tempo de calor. Uma alimenta a outra? Uma ajuda a alimentar a outra ou não? Não tem nada a ver. Levar uma ou dez pedras térmicas quentes não vai fazer nenhuma diferença. Quem souber a resposta, por gentileza, deixe nos comentários. Ah, não! 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 Não pega fogo em nada não, hein? Não pega fogo em nada não. Ainda bem que o baú não pega fogo, velho. Por que que você tá botando fogo nas coisas, velho? Você nem tá tão nervosa assim. Ficou uma cinza. Alguma coisa pegou fogo. Mas não foi o baú. Qual é, minha filhinha? Não faz isso não, menininha. Eu tô aumentando a sanidade da personagem. Mesmo assim, ela dá uma dessas, meu. Que maldade. Que maldade. Vamos fazer mais um pouco de exploração. Agora procurando mais cogumelos e flores. Então eu vou pra floresta aqui da esquerda pra ver se eu encontro esse tipo de coisa. Porque minha sanidade tá me deixando preocupado. Ô, Zomo! Ô, Zomo! Não posso pegar nada, né? Bem, não era o que eu tava procurando, mas quebra esta rocha. Olha, encontrei alguma coisa aqui. A estrutura com as flores meio das ruís. Tem um cogumelo, um gnomo aqui. Tem uma peca de coisa, né? Ou não tanta coisa, se falar a verdade. Tem um gnomo e uma caixa em comum. Que mistério, misterioso. O que seria essa caixa? Tem uma lança também. Pega ela, vai. Leva a lança contigo. Interessante esse tipo de ruína, mas não é muito bom ficar perto dessas flores malignas. Enquanto isso, flores benéficas. Onde elas estão? Sinto como se no inverno não existisse flores. E nem uma constatação tão absurda assim, né? Aqui é assim. Eu vou atrás de cogumelo, acho rocha, pedra, ouro. Eu vou atrás de ouro, encontro cogumelo, flor. É, muito bom. A gente sempre encontra aquilo. E no escuro estou de novo, né? Mas, dessa vez eu posso fazer fogueira, nem acredito. Vai lá, seu João. Essa é sua fogueira. E a personagem já começou a tacar fogo nas coisas sozinha também, né? Muito bom, fia. Muito bom. Deixar a personagem aí em cima das chamas, né? O meu chapéu de bífalo tá quase deixando de existir. Então eu vou parar de usar ele. Vou ficar com o chapéu de futebol americano, que não ajuda nada na questão de temperatura. Ele ajuda na questão de defesa. Mas eu não quero perder definitivamente o item, porque o chapéu de bífalo eu posso fazer manutenção nele, né? Com o meu kit de costura lá. E vamos correr mais um pouco. Personagem tacando fogo nas coisas, né? Nem tô com o esqueiro na mão. E ela tá lá fazendo o estrago dela. Tenho que tomar cuidado, né? Tenho que tomar cuidado. Então o bird aqui, ó. Vou pegar o ovo dele. Vai aparecer a aranha. Aí eles brigam. Aí eu pego a carne. Mentira, não pego a carne. Por quê? Porque não tem espaço no inventário. Vocês estão com vontade de mim, meu? Vem que entre vocês, aí! Ô! Ai, 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 ai! Mano, eu tô apanhando demais. Eu só quero guardar a carne de monstro. Eu não tô pedindo muita coisa, meu. Putas grilos. Sério que vocês se juntaram pra bater em mim? Mas somos covardes mesmo, viu? Eu ia pegar o ovo lá, mas deixa quieto. Não, não deu certo a ideia. Estou de volta à minha casa! Depois de mais um rolezinho do inverno. E tá acabando o estoque de comida, né? E a personagem tá com a sanidade muito baixa também. São várias coisas pra se preocupar aqui agora. Não, mano. Não fica andando no meio dos arbustos, mano. Essa menina vai botar fogo nas coisas, Lucan. E ser arriscado demais. O jeito é fazer aquele fogaréu monstruoso. E aproveitar a capacidade da Willow de recuperar sanidade, né? Apenas com o calor das chamas do fogo off hell. Personagem com fome. Não tem material suficiente. Vou comer carne normal mesmo. Nossa, recupera pouquíssima vida, né? Não compensa comer carne normal. Não compensa. De jeito algum. Vou pegar uns ovos aqui com... O Lorde Periquitinho. Eu pego três ovos. Nem precisava ser três, né? Eu precisava só de dois, porque tem uma frutinha ali. Eu misturo tudo. E só comida gotosa. Com mais carne de monstro, claro. Vou colocar dois ovos e uma frutinha. Eu acho que saiu môndega também, né? E aí, fia? Bora comer mais um pouco? Bom, e agora, galera, vamos encerrando o vídeo, né? A gente já passou vários dias já nesse vídeo também. Eu tô aí jogando há uma hora e meia. Exploramos mais um tanto do mapa. Encontramos mais regiões bem importantes, como essa região aqui. Vai ser muito importante pra gente. Um monte de pedra que a gente pegou no meio do caminho também. Foi bem interessante. Criamos a flauta do Pan. Ainda não utilizamos ela, mas sabemos que ela funciona na hora do desespero, né? Então, quando o negócio estiver muito gringo, muito perigoso, a gente para pra tocar a flautinha e acalmar os bichinhos maravilhosos. Espero que vocês tenham curtido, galera, esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força, mas se vocês não puderam ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu! E tira esse chapéu, que senão ele vai estragar. E tira esse chapéu.